Este é o terminal pesqueiro de Luiz Corrêa, usado diariamente no embarque e desembarque de barcos de pesca e que corre o risco de desabar. A estrutura que nós dispomos aqui hoje para atracar embarcações pesqueiras em Luiz Corrêa, ela está totalmente destruída. Não há condições de colocar um barco aqui e ele ficar com segurança. Se nós tivermos um inverno mais acentuado e a carreira da água corrente for muito forte, é arriscar esse trapiche aqui, junto com as embarcações que estão atracadas nele, irem seguir rio abaixo. Para evitar acidentes graves, os pescadores improvisam com pequenos reparos. Mas às vezes os acidentes são inevitáveis, como o de seu Denis, pescador há 20 anos e vítima do trapicho. A gente está descarregando material de pesca, então a gente bota por seco. Aí ela estava em falsa e quebrou. Quando ela quebrou, eu desci e também ia atrás. Se machucou muito? Eu rasguei só as pernas mesmo. Outro problema enfrentado é a falta de saneamento. O esgoto ao lado do terminal desemboca direto no rio. Quando a gente está tirando um peixe, ou que seja lagosta, um camarão, a gente está trabalhando e a sacatinga está aí. A gente não se sente bem aqui, né? Nem a gente sentia. Avalia a saúde. Onde é que fica a saúde da gente? Aqui neste terminal entram lagosta, camarão e peixe. Mas com todas as dificuldades enfrentadas no embarque e desembarque, é possível que os pescadores busquem por outras regiões com melhor estrutura. Do jeito que está esse trapixo, em uma situação degradável, aí vamos procurar as melhoras para poder fazer o desembarque e embarque dos produtos, o embarque das mercadorias para poder eles empumar, né? Quais são as regiões mais próximas para fazer esse embarque e desembarque? Bem, a região hoje mais utilizada é a Tutóia, no Maranhão, né? Muitos barcos já foram daqui, que faziam desembarque aqui, já estão na região de Tutóia, da Tutóia, do São Luís. Muitos estão indo até para a área de Belém, né? Para fazer o desembarque lá, devido à grande dificuldade que está tendo por aqui. Existente há mais de 30 anos, o Terminal Pesqueiro fica em área federal e nunca passou por uma reforma. Agora, o desejo dos pescadores é que a Associação dos Armadores de Pesca assuma a administração do local. E para isso, aguardam a sessão de uso solicitada ao Patrimônio da União. Nós estamos só aguardando a publicação dessa portaria em Brasília. Logo que ela seja publicada, nós vamos ao Patrimônio da União assinar o contrato da sessão de uso. A partir daí, o domínio da área a qual pertence esse trapiche e a margem aqui do rio pertencerá à Associação dos Armadores de Pesca.